Raga dirogan satatana shaktam ashe shakaya prashtan ashe shan ao tsukya moha ratidan chagana yopurva vaidhyaya namo stuttas mai shri grupyo namaha hariyom Chegamos a o que é tido como o verso de título do capítulo A 1, que é um verso que vem depois do Mangalachara, que a gente já viu Raga dirogan satatana shaktam ashe shakaya prashtan ashe shan ao tsukya moha ratidan chagana yopurva vaidhyaya namo stuttas mai Agora esse é Atatá ayushkamiyam adhyayam vyakyatsyam maha iti ha smahur atreya dayo maharushya ha Aí eu fiquei repetindo isso algumas vezes na minha aula de sânscrito pra sair uma pronúncia mais ou menos certa Eu te diria que ela deve estar uns 70 ou 80% bom Então Essas Palavras aqui Eu postei pra vocês aí a nossa transcrição na machística Vamos primeiro pegar a coisa e fazer um sentido na nossa cabeça Neste Momento Auspicioso Auspicioso, perfeito, quando a gente está pronto pra falar sobre isso Agora que a gente já colocou que todas as causas de doença Vêm de uns desejos, vem da contaminação de irades e tamas na mente Não só do desejo em si, mas desejos contaminados de irades e tamas Como a gente viu no Uraga Adirogana e tal E também da necessidade de ter longevidade pra superar esses padecimentos Ou seja, o Ayurveda acredita que o desenvolvimento espiritual leva tempo Você precisa ter tempo pra chegar lá E pra isso você precisa longevidade Aqui, nesse capítulo, irei descrever, no caso o Vagbata De uma maneira precisa Ou seja, dando muita importância a cada palavra que está saindo aqui O que me foi transmitido pelo venerado sábio Atreya E também pelos outros sábios, no caso o Dambantari Por isso que é Atreya, Dayo O que que é o conhecimento do Ayurveda Ok? Então vamos a entender isso meio que palavra por palavra A palavra mais importante desse verso é Vyakyasyamaha Por que que é a palavra mais importante? Porque ele é o verbo Então sempre que a gente está estudando alguns locos A gente tem que primeiro achar o verbo Pra começar a colar aquilo em relação ao verbo Então esse Vyakyasyamaha significa Eu vou descrever Será descrito E isso está relacionado ao que que foi falado Sma'ahur Por outras pessoas Que no carro, no caso é Atreya Dayo Ou seja, Atreya Que é o Atreya Punarvasu Que teoricamente é o grande sábio do Ayurveda Tudo bem que a gente acha que é o Tsharaki Mas não é o Tsharaki O grande sábio do Ayurveda é o Atreya Atreya Punarvasu Que é o professor do Agnivesh Que é o professor do Tsharaki Que teoricamente A gente pega uma versão bem cinzenta Do que é o conhecimento perfeito do Ayurveda Aquele conhecimento revelado Que a gente estava falando e tal Esse conhecimento realmente assim divino do Ayurveda Era principalmente com um grande cara Que era o Atreya Punarvasu Então Atreya é o sobrenome Punarvasu É um dos Atreya que existiram E ele e o Danvantari Mas você pode botar todos os outros ali Porque esse Ayurveda ali está significando O Atreya Rishi e os outros Mas eles não são só Rishis comuns Eles só não são sábios Eles são Maharishis No livro do Sanjaya aqui Tem uma parte lá no comentário Que a gente lendo A gente ficou assim bastante Não é chocado Ficou bastante comovido Que é assim A palavra usada aqui Maharishya Tem uma conotação muito importante Porque o uso dessa palavra Mahar Ele está colocando que é Aquela pessoa que não está só Estudando Shastra E aprendendo Shastra Mas ela também está se colocando Como alguém que está ajudando O conhecimento do Ayurveda Aí adiante Ou seja Não é só aquela história assim Ah, isso foi dito pelo Ayurveda clássico Isso foi dito pelos Rishis E isso é o que a gente precisa seguir Já desde o início do capítulo A ode é de um respeito Ao conhecimento ancestral De veneração De reverência Ao conhecimento ancestral Mas não de obediência dogmática Burra e cega Então A gente vai ver Na medida em que a gente for lendo Cada um dos Rishis loucas Está cortando bastante? Vocês estão conseguindo escutar? Pessoal Vocês pararam aonde? Onde é que vocês foram? Até onde? Cortando Cortando Então É da parte da reverência Em diante Essa reverência Significa que a gente Tenha uma visão Respeitosa Da ancestralidade do Ayurveda Mas não que a gente tenha que Seguir isso De uma maneira Cega Ah, foi dito Porque vocês vão ver Que a gente vai ler Os loucas E você vai ver Que a quantidade de informação Que está nos loucas É 10, 20, 30% Do que a gente vai desenvolver A partir dela Então o conhecimento Escrito na cultura verde Que é um conhecimento Muito sintético Não só porque o Devanag Faz as coisas ficarem Menorezinhas Mas também porque Ele está colocando aquilo Como uma pista Como quando você vai fazer Umas anotações Para dar uma palestra Uma aula Qualquer coisa que seja Você não escreve tudo O que você está pensando Você faz alguns pontos E se a pessoa pega Só aqueles pontos E não vê a tua palestra Aquilo dali é muito pouco Em relação ao que é tudo Então a ideia dessa Conotação da palavra Do Maharishi É fazer um Ayurveda Que você parta De um lugar de reverência Ao conhecimento ancestral Parta de um lugar De humildade No sentido de você saber Que aquilo que você está falando É falado porque Você subiu no ombro De gigante Tem um monte de gente Antes de você ter Um monte de energias Que está de alguma forma Auxiliando você ter Capacidade de acessar Aquele conhecimento Mas você não se vê preso A todas as coisas Que foram escritas No passado Você tem potência Você tem discernimento Você tem devoção O suficiente Para acreditar Que o Ayurveda Ele é um processo Ancestral E em alguma medida Em evolução também Precisando ser Contemporaneizado Então essa palavra Maharishi aqui Dá essa conotação De que Essas pessoas Que formaram Ayurveda Não eram pessoas Que estavam seguindo Ayurveda cegamente Elas estavam olhando Para o que estava acontecendo Ao redor E desenvolvendo Algumas informações Que faziam com que Aquelas pessoas Que estavam vivendo Naquele momento Vivessem melhor Está dando para acompanhar Até aqui Ou está cortando Se estiver cortando Vocês avisam no chat Por favor Está ótimo E é nessa palavra Do Atata Que começa Esse verso Ela tem a conotação De ser uma palavra sagrada Que nem é usada O Om No Ayurveda No Shastra Tende a ser usada Essa palavra Atata Mas esse Atata Como tem no Patanjaya Yoga Atata Yoga Anushasana Acho que é essa palavra Que está lá No primeiro verso Do Patanjaya Yoga Esse Atata Tem essa noção Assim Agora a gente está pronto Para falar disso Chegou a hora Dessa gente Moronzeada Mostrar seu valor Ou seja Ele é um momento Onde há um período De maturação Daquilo que está sendo Feito Por exemplo O Ashtanga Redaya Ele é uma síntese Do Ashtanga Sangrahan Então Existe um período De amadurecimento E elaboração Daquilo Antes de você começar A cantar aqueles versos Não foi do tipo assim Ah o cara acordou Hoje eu vou começar a compor Não Existe uma auspiciosidade Existe toda uma preparação Existe um dia Existe uma situação Existe uma Titi Existe uma Nakshatra Existe um Yagi Que está tendo tudo Se sendo feito ali Para fazer com que Esse processo Ele comece E conclua com sucesso Ok A diaia é o capítulo É a parte Assim a gente traduz Isso como capítulo Aí atenção Para essa palavra Aí o Shkami É uma busca É um desejo Sincero Dentro de você Pela longevidade E esse desejo Da longevidade Ela está dentro De um contexto Qual é esse contexto O verso anterior Estava falando Do Raghada De todos os padecimentos Que a gente tem A partir da nossa mente Contaminadas De Rádias e Tamas Qual é o contexto Que vem a seguir Esse a gente vai ver depois Mas a ideia De que Para você seguir O teu desenvolvimento espiritual A longevidade É fundamental A gente estava conversando Hoje E por isso que estava ali Na nossa questão provocadora Sobre como A gente deve Ou não ter A espiritualidade Dentro Do Ayurveda Por definição Ou não Mas a ideia é Para você estudar O Ayurveda Para você vivenciar O Ayurveda Profundamente Deve existir Um desejo Pela longevidade Que te permita Se desenvolver Espiritualmente Então você Como praticante De Ayurveda Desde esse capítulo Desde o início Desse capítulo Desde o título Que está lá em cima Ainda não é o capítulo em cima A parte título do capítulo Vem essa colocação de que A busca por uma vida longeva Faz parte do seu processo De desenvolvimento espiritual E você como praticante De Ayurveda Deve Ter essa aspiração Isso não significa Isso não significa necessariamente Viver aqueles 120 anos Mas isso significa Necessariamente Você dar valor Ao teu processo De vida E você entender Que no geral Vai existir Uma relação forte Em o tempo De vida Que você ainda tem Para viver Que é uma das definições De Ayurveda Não é exatamente A longevidade Mas quantos anos Você ainda tem Ok Para viver E o quanto de tempo Você vai ter Para fazer O seu desenvolvimento espiritual Então nesse capítulo A principal noção é Vai ser descrito De acordo com o que Eu aprendi com os meus mestres Um capítulo Que vai botar O chão Vai fazer a fundação De tudo que a gente Vai falar depois E no chão Dessa fundação De tudo que a gente Vai falar depois Vai vir um desejo Atenção A mesma palavra lá Diraga Tinha uma conotação E cama Aqui tem outra Cama não necessariamente É uma palavra problemática É um desejo De você ter a longevidade Para o seu desenvolvimento espiritual E com isso A gente tem uma outra Observação importante O desejo E essa foi uma discussão Que a gente teve com o Sanjaya A gente deve ser Contra os desejos Ou não Todos os desejos Pioram a gente Todos os desejos São problemáticos A gente Aí uma frase Que ele colocou E eu particularmente concordo É Desde que a existência existe O desejo existe E o desejo Fez a existência existir Então enquanto você está existindo Você vai ter desejo Não tem jeito A não ser que você se liberte Do ciclo de renascimento Mas enquanto você está Nesse ciclo de renascimento Você deve ter um desejo De cultivar a Sátua Porque esse desejo De cultivar a Sátua É você botar o teu desejo No lugar certo E qual é esse desejo De cultivar a Sátua aqui? É o desejo De você cultivar a longevidade De modo em que você Possa ter saúde Para fazer suas práticas espirituais Para se desenvolver espiritualmente Então Se você deixa o teu desejo solto Uma hora você vai desejar uma coisa Outra hora você vai desejar outra Outra hora você vai desejar outra E veja lá no título Na capa Assim No topo da coisa Tá O desejo certo Que você tem que ter Para estudar Você precisa Pelo menos Para estudar Ter esse desejo De viver Uma vida mais espiritual E para você ter Essa vida mais espiritual Você precisa Via de regra Desejar Que ela tenha Saúde e longevidade Para que você tenha Uma capacidade grande De ter sucesso Nessa empreitada Porque se você só tiver O desejo De se desenvolver espiritualmente Pode ser que Beleza Isso acontece Mas aconteceu Num período muito curto E você morre rápido Depois tem que reencarnar de novo Isso se perde bastante Então Atenção para esse ponto Para você ter uma efetividade No seu desenvolvimento espiritual A perspectiva do Ayurveda É que para você Instrumentalizar isso A ferramenta é o Ayurveda Porque ele vai te dar Os recursos Para você ter o tempo Para fazer as suas práticas espirituais Durante mais tempo Para isso ter um efeito Cumulativo significativo Para quando você for reencarnar Isso ser carregado Para outra vida De uma maneira mais bem sucedida E não ser um fogo de palha Ok? Então o foco É o desenvolvimento espiritual E a instrumentalização disso É a longevidade E a saúde Para que isso seja Sound Isso seja Assim Bastante Profundo E capaz de gerar Marcas Energéticas São caras Suficientes Para que isso seja Coesivo Com o nosso processo De transmigração de alma Estamos juntos até aqui Eu para acompanhar agora Vamos comentar Namastê Partiu para a próxima turma? Escreve para Cursosayurveda Arroba de e-mail Que a gente se fala por lá Namastê Om Rim Ashvina Namah Tchau